Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 359 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebelo como sempre abrindo alas para o primeiro programa de 2023 Feliz Ano Novo a todos vocês e para começar em grande estilo vamos fazer os nossos palpites e previsões quentes para o ano só previsão quente, geralmente a gente tem uma taxa de acerto próxima dos 100%, todos os últimos anos a gente acertou tudo basicamente não vá lá conferir, por favor, porque quebra o clima, quebra o espírito do Ano Novo e para fazer essas previsões, claro, temos o time completinho aqui, começando por ele, Lucas Carrano o grande analfabeto funcional formado em jornalismo, como vai querido, como foi a virada, se entupiu de joelhos e dobradinha de salsicha? Fala Renato, amigos do sexto round, não, foi tranquilo, foi de boinha, tomamos uma cervejinha, ficamos, eu e meus amigos 90% do Réveillon debatendo e brigando por conta do Brasil na Copa do Mundo ainda, essa ferida não fechou a gente ficou discutindo teorias e criando realidades paralelas em que alguma coisa podia ter funcionado quanto mais a gente bebia, menos as teorias faziam sentido, isso era divertido, mas tirando isso foi tudo tranquilo foi um final de ano de trabalho, né, também, tivemos o sexto round e não parou, né, tivemos vídeo no sábado, vídeo no domingo Tem correto aí do prejuízo, irmão, tá certo, tá complicado esse engajamento aí Vamos ver se a gente recupera um pouco, né, lembrando já de cara pra galera, começou a ouvir agora, já vai ali, já dá um likezinho aí nesse podcast Tá ouvindo no Spotify? Dá uma pausa, pelo menos por enquanto, vai pro YouTube, só pra dar essa moral pra gente pra ajudar o engajamento lá no YouTube, é isso aí, começar 2023 com o pé direito E temos ele também, o Galante Niterói, que agora é a voz do UFC no Brasil, contratado pelo UFC, já vai estrear no dia 14 de janeiro no Fight Night, no Fight Pass, tá, agora faz, agora tá clamando pra todo mundo se inscrever no Fight Pass até o dia 14 pra ter desconto, né, André, bom dia Pois é, pois é, bom dia, Renato, bom dia, Carrando, bom dia, galera, boa de luta aqui com a gente mais uma vez no podcast do sexto round, é importante, né, pra um desconto de 50%, né, galera Pô, pagar só 149 no ano, né, equivalente a 12,45 no mês, vale a pena, então, aproveitar a promoção do Fight Pass que, cara, já, aliás, vocês dois, já assinaram? Já assinei Eu já assinei também Carrando, ele geralmente, eu vou falar, vou falar, porque aqui a gente não engana, né, o público Carrando é o do Link Pirata, mas dessa vez, pra prestigiar o amigo, acho que deveria mudar essa... Ô, André, roubar, né Quando eu assinei o Fight Pass, o pessoal do Futmax, que é onde eu geralmente assisto, né, que é o site pirata me ligou, desesperado, que isso, Carrando, tá traindo o movimento, mas eu falei, não, eu gosto mais do André do que de vocês então, só por sua causa, tá, pode falar com a chefia que vocês conseguiram aí, desconverter um pirata do Caribe Isso, 12 reais por mês, não precisa piratear, né, André? Não precisa, não precisa, e aí eu acho que vai ser difícil piratear, hein, porque eu já vi a plataforma lá bem robusta você faz login num aparelho, você vai tentar logar no outro, não dá, então só isso aí já é um bloqueio interessante e, cara, pô, acho que é importante a galera prestigiar, né, prestigiar, assinar, fazer a coisa direito, com suporte ter um acesso bacana, né, a plataforma é muito robusta, galera, eu dei uma olhada tem todos os eventos que vocês possam imaginar, vai ter programa, vai ter um monte de coisa bacana que vai valer a pena ter na palma da mão, né, então fica aí no vídeo Não tô levando nada pra dizer isso, mas o Fight Pass a 12 reais por mês no ano é o UFC mais barato do planeta Terra, né, não tem nenhum outro país que você paga 12 reais por mês o equivalente, e vê todos os eventos do UFC ao vivo, mais biblioteca, né, você... É, e fora isso, né, Renato, e fora isso, você vai ter acesso à coletiva de imprensa pós-evento de todos os eventos, você vai ter programas semanais, né, a gente vai esquentar o evento vai ter pré-show, antes do evento vai ter um programa, acho que vai ter o pós-show quando acabar o programa a gente vai ter uma mesa pra resenhar o que aconteceu e vai ter um programa que eu já vi que no dia 12, cara, na quinta-feira, 5 horas tem lá um pré-show UFC Fight Pass Brasil eu não sei o que ainda, não me reunindo com o pessoal, né, da produção pra gente saber mas eu acho que vai ser um programa já pra esquentar o primeiro fim de semana de lutas eu acho que isso vai ser semanal, então assim, o ganho de conteúdo focado em luta pô, vai ser fantástico, vai ser fantástico E André, eu sei que você não quer revelar, né, detalhes, né, porque ainda tá sendo debatido mas existe a possibilidade de um programa sensual com você, né, isso tá sendo discutido Mas aí tem assinatura à parte, né Aí é OnlyFans, né, a gente parte de OnlyFans Aí já é outra plataforma, já é outra negociação e principalmente, né, já é outro preço, né, senhores? Tá bom É, vamos lá, então, quais são as principais previsões pra 2023 nos grandes eventos de MMA? Carrano, eu sei que você se preparou muito pra pauta de hoje, cerca de 4 minutos, né, estudando Por que que você tem que falar 4 minutos? É sua ofensa, pessoal? Por favor, Carrano, quais são os seus principais palpites pra 2023? Eu e o André, aqui a gente vai cornetar, vamos ver se concordamos ou discordamos Que é o que fazemos melhor com o Carrano, né, Renato? Que é cornetá-lo, né? Inclusive, o Carrano, hoje em dia, ele só é contratado pra eu poder xingar e cornetar alguém, né? O abuso psicológico me alivia, me alivia um pouco Tá previsto em contrato, inclusive, né, que se não for cornetado um certo número de vezes no mês Eu recebo uma dedução salarial, então, por isso, eu mesmo já faço comentários aí, né? Você é bom nisso, Carrano, você é bom em me xingar, né? Principalmente com seus posts no Instagram É, ó, mas, ó, meus palpites, então, pra vocês esculacharem são os seguintes Eu acho que o Sean O'Malley vai ser campeão peso-galo ao final de 2023 Opa, tô contigo, tô contigo Tá comigo? E aí, André? Contigo O Renato ficou sozinho Fiquei na dúvida se ele é o Merab, de Vale Chiville ou Marlon Vera Cara, porque essa categoria é difícil, né, Carrano? Mas eu tô contigo Eu tô achando... Eu vou te falar mais ou menos o que eu acredito que vai acontecer Acho que o Encerrudo vai bater o Aldjaman Sterling na continha do xar Numa luta apertada E depois vai perder pro Sean O'Malley no segundo semestre E essa vai ser a única luta Ele vai ganhar o cinturão e vai ficar Eu não sei se ele defende nem nada Trago mais notícias a você Sterling vai continuar sendo campeão Vai lá, Carrano Ele vai subir, cara, ele vai subir, bicho Ele não vai ficar... Tem uma aqui que é incornetável É... Que é... O Boa Nicole vai ser um dos grandes destaques do peso médio Se bobear, vira até ranqueado em 2023 Ah, essa é... Barbada Barbada Essa é barbada É... A terceira que ela... Essa já tá sendo prevista há muitos anos Mas eu acho que de 2023 não passa Porque a última linha de salvação que existia Foi pro Vinagre no fim do ano passado É a extinção do peso pena feminino É... Acho que desse ano não passa Sem a possibilidade de ter a Kyla Harrison em algum momento Porque, pô, a Kyla depois dessa derrota vai ter que reconstruir lá na PFL Não sei o que e tal Finalmente acho que agora vão puxar o plug Desligar os aparelhos do peso pena feminino E essa categoria vai ser extinta Alguém acha que não? Ou acha que não? É, difícil manter É, eu também acho Se você olha no ranking oficial do UFC Só tem a manda, né? Não tem ranking Nunca teve ranking nessa categoria É muita loucura, né, cara? Só tem a campeã Porque não tem atleta, né? Não dá pra fazer 15 Não tem 15 contratados Aí agora eu já começo um pouco mais de ousadia e alegria Que é... Eu acho que o Davidson Figueiredo Eu até tô achando que o Davidson vai vencer o Breno Moreno no UFC 283 no Rio Você curte o Moreno? Que isso, cara É, mas eu acho Essa data velha já, né? Mas eu acho que o Davidson Moreno, mesmo ele vencendo Ele vai subir de categoria E ele não vai terminar o ano de 2023 como campeão Eu acho que o ano de 2023 o Davidson vai terminar lutando com 61 quilos Isso vai abrir espaço pra ou Alexandre Pantoja Ou Almir Albasi se tornarem campeões aí dos 57 quilos UFC Olha, é... Rapaz, pousado, hein? Eu não tô muito otimista com o Davidson, não Pra ser sincero Ele subir de categoria acho provável Só que eu acho que ele sobe sem cinturão também É... Eu não acho que ele vai subir abandonando o cinturão Eu sei lá Eu posso estar, né? Sendo pessimista Mas esses últimos movimentos da carreira dele Não... É... Não fiquei muito otimista, não É... Eu tô com a mesma preocupação de vocês Tô um pouco preocupado com essa situação dele de peso Se vai vencer, se vai perder contra o Moreno também Acho que independe Acho que independentemente disso Ele sobe pro 61 quilos Principalmente agora que ele não tá mais com o Valir Desmaiu Que era um cara que batia na tecla Que ele tinha que ficar no 57, né? Não, ex-empresário dele Então eu acho que ele sobe pra 61 E creio que o Pantor já vai se tornar o campeão Até o final de 2023 dessa categoria aí, cara Já venceu aquela galera lá da frente, né? O Matt Schnell, o Pérez É a tese alternativa, né? Exatamente Venceu o Royval Inclusive já venceu o Brandon Moreno, né? Então acho que tem esse componente Acho que tá na hora dele Será que o Mohamed Mokaev chega no top 5 ano que vem? Se bem que ele vai fazer cirurgia, né? Eu acho que não É... Ele vai fazer cirurgia Vai ficar muito tempo parado Então a resposta é não Eu acho que não Eu acho que é mais fácil ao base Ficar lá no top, cara Tipo um top 3 aí da vida É, eu acho que ele vai acabar disputando o cinturão em 2023 ainda Se continuar nesse ritmo Essa é a minha aposta E tem um brasileiro que tá bem, né, cara? O Matheus Nicolau Matheus Nicolau Jocou bem pra caramba, tá? Hoje é quinto colocado no ranking, né? Tem que lembrar dele Ah, ele só teve aquela derrota Que foi que ele saiu do UFC, né? Ele perdeu uma luta E aí eles começaram a demitir um monte de peso mosca Ele acabou saindo na baseada Lutou lá no Brave um tempo Depois voltou pro UFC E, pô, tá benzão mesmo Desde que saiu do UFC Não perdeu mais Meu outro palpite um pouco mais ousado É, dizendo respeito A Ramos Atimaev Eu acho que o Ramos Atimaev Não vai lutar nenhuma vez Com 77 quilos em 2023 Acho que todas as lutas dele Vão ser com 84 quilos E se não lutar com 77 quilos No ano que vem Ele não luta mais, né? Porque ele vai ficar mais velho Ele vai ficar mais fácil Vai ficar mais difícil Eu tô achando que ele não vai lutar, cara Essa luta com o Kobe Covington Pô, o Covington também É uma brincadeira de mau gosto, né? Pô, a dificuldade do caramba Pra poder lutar Pra casar a luta Fazer tudo Não vai sair E essa luta não saindo Eu acho que tá ficando difícil Uma luta pro Ramos Atimaev No 77 quilos E é o caminho mais óbvio E mais fácil Pra tirar ele, né? Da geladeira E colocar pra lutar E botar a luta com 84 quilos Eles já falaram Preciso de 10, 11 semanas Pra poder bater 77 Eu acho que não vai rolar isso Vamos botar ele pra lutar com 84 Mesmo ele deve fazer duas lutas aí Com 84 quilos em 2023 Vai ser campeão, Carrano? Em 2023 ainda não Entendi Próxima, vai Eu acho que em 2023 Essa é um pouco mais geral Mas acho que vale a pena citar Que em 2023 Vai ser um ano Com menos troca de cinturão Do que em 2022 Porque em 2022 Pô, a gente teve uma porrada De campeão perdendo o título Eu acredito que esse ano A gente vai ter menos troca De campeões Você gosta de um troca-troca, Carrano? Não Por isso mesmo que eu tô falando Que vai ser menos esse ano Entendi Mas acho que esse ano Vai ser menos passagem de bastão Do que no ano passado Porque ano para 2022 Foi sinistro, né, cara? Pô, várias categorias Trocaram de campeão Ao longo do ano Acho que esse ano Vai ser mais Um pouco mais calmaria O que é bom para a gente Em determinado sentido Porque a gente tem aí Campeões brasileiros Campeões que a gente, né Caras que a gente acha Que curte ver lá também No topo das suas categorias Não sei se vocês acham que não Pô, vai continuar esse dinamismo Essa loucura Acabou? Tem mais um Não, tem mais um E a última Essa é uma assim Que é meio óbvia também Porque eu também não vou te falar quem é Mas eu chutaria um Nick Dias da vida Um Rob Lawler da vida Alguém assim Talvez até um Donald Cerrone Algum nome importante do MMA Vai competir naquele Power Slap Que é aquele campeonato de tapa na cara Do Dana White Não nesse início Nesse programa já tá até gravado Vão lá na TBS Lá nos Estados Unidos Já vão eleger campeão, né Já vai ter cinturão e tudo Será que vai ter transmissão? Será que eu vou narrar O campeonato de Power Slap? Porra É verdade Tem a chance, né Porque o direito de transmissão é da Ah não, se bem que É, eu não sei se eles vão vender Pode ser que eles coloquem no Fight Pass Porque nos Estados Unidos Tá na TBS, né Naquele canal da Turner Aliás, André Você podia participar, né Porque você sempre fala Que em Niterói Você vai dar uma tapa na cara Não sei o que Pô, a mão é pesada, hein A mão é grossa, hein Mas eu tô achando que Algum lutador importante aí Ou pelo menos de destaque É um nome aí familiar Pro fã de MMA Vai competir no Power Slap em 2023 Eu citei alguns aí Mas assim Vamos aguardar Eu ficaria de olho no Power Slap E esperaria alguém aí Com histórico no UFC Competindo nesse campeonato Tapa na cara Agora Falar em Power Slap, Renato Dependendo de quem você case Eu participo Vai pensando aí É, Zuluzinho Buncher Binho Aí não, né Aí não Deixa pra você me dar essa lista Fora do ar Que é melhor Agora os meus palpites, pessoal Eu não sou vasilina Que nem esse Lucas Carrano, não Aqui eu vou Vou dentro e vou fundo Tá Olha só Primeiro dele é sobre Belator Meu querido Belator Não sei se eu vou comentar No ano que vem Não sei se vai ficar na ESPN Mas vou continuar assistindo O evento que eu gosto Eu acho que o Isma Norma Gomedov Vai perder o Cinturão dos Leves No GP Porque assim O craque Porra, moleque Tem um futuro O craque Ele tá com problema com droga? Coitado Não, André Ele é um craque de porra Você fala que o cara vai perder Aí fala O craque Eu falei Caraca Coitado Não, é um baita lutador Mas só tem 24 anos Eu acho que nessa altura da carreira Ele não tá pronto Pra vencer qualquer um Que apareça Todos os estilos Ele vai ter que lidar com AJ Mackie Tofique Moussaev Com Ben Henderson Com o Xabili Russo Também tem um jogo parecido com o dele Acho que o Isma Não tem idade ainda Pra emergir vitorioso Desse GP E também acho que o Patricio Pitbull Se tornará o primeiro Triplo campeão Da história De um grande evento de MMA Vai bater 61 quilos E vai vencer O Sérgio Pets Ou o vencedor Do GP Se o Patricio Conseguir esse feito Pra mim Vira o maior lutador Da história do MMA Fora do UFC Pelo menos o mais dominante Óbvio Que a gente teve No Strikeforce Grandes craques No Pride Principalmente Também Mas o domínio Do Patricio Pitbull Se ele for Triplo campeão É uma coisa Pra mim inédita E agora Fora do UFC Mantendo fora do UFC Só fazer uma palinha Sobre esse Do Bellator Eu concordo com você Acho que o Usman Vai encontrar problemas Mas o Patricio Por causa de time Eu não acho Que ele vai lutar Pelo cinturão Ou vai descer Pro peso galo Imediatamente agora Em 2023 Eu acho que isso pode Até rolar Ele tá planejando E tal Mas por conta do time De como é que a categoria tá Ele só vai pra cinturão Eu acho que não vai dar tempo De fazer essa luta Ainda em 2023 Então essa Eu sou contrário Mas a do Usman Eu tô de acordo Acho que o Usman Não vai ficar com cinturão Até o fim do ano não Outro palpite meu É que Kyla Harrison E Chris Borg Vão se enfrentar No ano que vem Se é no Bellator Ou na PFL Não tenho certeza Mas eu acho que Alguma delas Vai fazer esse pivô E elas vão acabar Se enfrentando Talvez Eu acho que Na conjuntura A Chris tá Sem contrato De repente Ela pra pegar A Pacheco E a Harrison Pode ir pra PFL Acho que essa luta Vai sair Tô sendo otimista Cara Eu acho que tem Uma possibilidade boa sim Eu não vou caravar Porque é sempre Muito difícil A negociação com a Cyborg Também é sempre Complicada E tudo Mas eu acho Uma boa possibilidade Inclusive às vezes A Cyborg lutar Até com 70 quilos Na PFL Pra lá Eu acho mais provável Que ela vá Do que a Kyla Assinar com o Bellator Mesmo tendo perdido E tal Mas a Cyborg Até pra completar Esse ciclo Já lutou Foi campeão no Bellator UFC Strikeforce E tal E depois PFL Seria maneiro Eu acho que tem chance sim É E eu acho que esse ano É o último Ou penúltimo ano Pra Cyborg Dar esse tiro aí Cara Porque não tá ficando Mais nova Já não tá mais no auge Apesar de ser Uma das maiores Do mundo Disparado Acho que esse ano É um ano de misericórdia Pra ela E ela que tá fazendo Lutas de boxe Já fez duas Mas é aquele negócio Ela não vai ter O mesmo agrana E nem a mesma exposição No começo da caminhada Do boxe Enfim A não ser que ela Enfrente uma campeã mundial A Kate Taylor Alguma coisa assim Não sei Se é possível Mas vamos lá E no UFC Eu tenho três previsões Aqui A primeira São previsões ousadas Porque repetindo Eu vou aqui me arriscar E correr o risco De ser humilhado E malhado Durante o ano inteiro Mas eu vou me arriscar Porque aqui a gente tá Pra entreter E criar conteúdo O primeiro palpite É parado Serrudo parado Há 500 anos Pro Rasca Voltando de uma lesão Bizonha E o Usman Desmoralizado Por ter sido nocauteado Não sei Então você concorda comigo? Eu concordo com o Usman E concordo Eu acho que o Usman Eu acho que o Leon Edwards Vai terminar o ano Como campeão E eu tinha feito aqui Minha listinha de campeões No fim de 2023 Eu concordo Acho que ele vai bater O Camaro Usman Então o Usman Não vai terminar o ano Como campeão O Iri Pro Rasca Eu também coloquei No peso meio pesado Eu acho que o Magomed Jankalae vai ser campeão Porque eu acho O Globo Vai aposentar Em 2023 E aí acho que Também o Iri Pro Rasca Não vai ser campeão Agora o Serrudo Eu acho que ele vai voltar E vai ganhar do Sterling Mas vai perder do Schaumacher Então assim Eu não discordo 100% Porque ele não vai Mas eu acho que ele volta E ganha do Do Aljamain Sterling Ele vai espremer Esse resultado De alguma forma aí E eu vou twittar Marcar você E fazer gifs E memes horríveis Com essa vitória Que eu tive sobre você É eu acho que Pra complementar Final de 23 Eu acho que o Leonardo Não estará com o cinturão Acho que quem estará com o cinturão Será a Ramos Atkimaeve Com 77kg Olha Eu diria assim No exercício de chutologia Eu acho que o Serrudo Vai perder pro Sterling Eu acho que o Glover vence O nosso pagodeiro Como é que é Jamarral Rio Mas depois ele vai pegar O Ankalaeve perde E o Pro Rasca Perde pro Ankalaeve E o Ismael Eu acho que ele perde Pro Leon Edwards Mas eu não sei Se o Leon Edwards Vence a luta seguinte Que talvez seja aí Contra sei lá Anza Atkimaeve O Xavi Katakmonov Sei lá Enfim Ah será? Não acho que o Não vai chegar já Pra disputar cinturão não Eu acho que ele vai ficar Pra próxima rodada Não sei se o Leon Edwards Discernina como campeão Só acho que ele Ele tem chance de vencer O Ismael nessa segunda Pelo trauma gerado O Ismael tá mais velho O Ismael é cheio De lesão também Enfim Não se esqueçam Do Durinho E do Belal Mohamed São os caras Que tão no topo ali Final de 23 Podem estar disputando Cinturão também É e de repente É a luta que não casa Pro Leon Edwards Que a defesa de queda É o problema Ó Outro palpite no UFC Ousado Volkanovski Será duplo campeão Essa eu sou Eu acho que não Eu acho que Por mais que eu acredite No Volk Eu tô achando que O Mahashev vai ganhar dele Inclusive na minha lista De campeões Eu coloquei que o Mahashev Vai terminar em 2023 Como campeão dos leves Mas se você me perguntar Eu diria que essa Vai ser a única luta dele No 2023 Eu não acho que ele vai lutar Mas O Islã Acho que ele vai fazer Essa luta aí Depois vai ter outra E aí vai ficar Não vai, não vai Talvez machuca Coisinha Não volta Eu acho que ele vai lutar Uma vez Duas vezes é possível Vai Mas uma vez Eu tô achando Que ele não vai lutar Muito em 2023 não Eu acho que o Volkanovski É a luta mais chata Pro Islã Nesse curto prazo aí E eu acho que Se tem alguém Pra vencer ele É o baixinho Serelep Sei não Ó Eu acho que O Volkanovski Luta com o Islã Perde Fim do ano Ou lá pra agosto Setembro ele faz Ele defende o cinturão Na categoria de baixo Né Dos 66 quilos E fica como campeão Do meia-meia No final de 23 Já o Islã Eu acho que ele Vai vencer o Volkanovski Agora início do ano E deve fazer mais uma luta Pro fim do ano E eu fico na esperança De que ele pegue O Charles do Bronx Que faça mais uma Agora pro início do ano Né Faça uma luta No início do ano Vença E pegue O Mahashev Numa revanche Talvez em Em Abu Dhabi Ou em Vegas Eu não sei Tem essa luta Fim do ano Não vou nem botar Quem vence Porque Não sei Sinceramente Eu não sei Se dá A chance dele É realmente Eu falei que lutar Uma vez só no ano Mas tem uma chance boa De mesmo se tiver Algum problema Alguma coisa Eles haram um jeito De tacar ele No carro de Abu Dhabi Em outubro Né Olha só Meu último palpite Pro ano que vem É John Jones Não estreará No peso pesado Concordo Não luta Não adiou de novo Vai ficar pra 2027 E o tempo vai passando Tem chance Eu concordo Eu tinha colocado Essa no meu rascunho Inicial aqui Cara Eu também não tô Com um pingo de fé Que veremos John Jones lutando E vou Eu vou até Como diz um amigo meu Não só digo mais Como vou além Se bobear O John Jones Não lutar em 2023 Pode querer dizer O fim da carreira dele Cara É uma pena Eu torço Pra que ele lute em 2023 E essa luta Contra o Enganu Em março Aconteça E eu já falei isso Há muito tempo Vou repetir Cara Pro John Jones Funcionar Ele teria Eu falava que ele tinha Que ficar trancado Num hotel Comendo Treinando E só sair Pegar um táxi E ir pro Pro estádio Pra lutar Hoje Com essa estrutura Do PI Eu acho que ele Deveria ficar Internado no PI Treinando Comendo Vai pro hotel Junto com alguém Com segurança Volta pro PI Só assim Pra esse cara funcionar Porque Em Las Vegas E ainda tem esse detalhe Não dá Mas vão ter que Fazer um UFC Pi Lá no Alasca Botar ele Lá em ancoragem Escondido Na Sibéria Esquece o Pi O UFC Gulag Esquece o Pi Não vai funcionar não Olha só Eu vou fazer Uma previsão Derivada Se o John Jones Lutar por um acaso Em 2023 Eu acho que ele Não vai ter Um grande sucesso No peso pesado Depende do casamento Se ele por exemplo Pegar o Sip Miotic Valendo cinturão Porque o Enganou Não renovou Com o UFC Eu acho que ele pode Vencer Virar campeão E aí se cimentar Ficar cimentado Como um lutador Da história do MMA Agora se ele pegar O Gani O Enganou Acho que ele entra No salame Se ele pegar O Sirio Gani Eu acho que ele Não sei cara Eu acho que ele Ele tá demorando Tanto tempo Pra tirar no peso pesado Tem 10 anos Esse movimento Por um motivo né cara Ele treina com peso pesado A vida inteira Eu acho que Sei lá Não vai dar bom não Não tô muito confiante Com esse futuro Do John Jones Mas essas foram As minhas previsões Quero saber as previsões De André Azevedo A primeira delas Vai ser que o Pay Per View No Rio de Janeiro Em janeiro Será o maior card Da história do MMA Né André Ah essa aí Essa é um fato né Essa é um fato Tem tudo pra ser Um dos maiores da história né Vamos lá Vamos lá Vamos lá pros meus aqui Bom É uma previsão Envolvendo duas categorias De peso Em três mulheres Uma previsão Mosca-galo Tayla Santos Será a campeã Peso-mosca Ao final de 2023 Porque Valentina Chevetchenko Subirá de categoria E será a campeã Na categoria de cima Dos 61 quilos Batendo Caralho Opa Tu meteu louco Em duas frentes Duas frentes Tinha uma Duas Matei dois Dois Como é que é Dois bichos Coelho com uma caixa d'água Só Como diz o Sá Com uma caixa d'água Só Exatamente Exatamente Isso aí André A gente precisa de ousadia Porque o Carrano É só passação de pano Aqui não tem Encimagem de muro não E aí Vocês concordam Não discordam Como é que é Dito isso Achei muito legal Sua ousadia Mas eu discordo Muito bacana Muito legal Parabéns Mas porra Eu não acharia Eu não acharia Impossível Por exemplo Até a Amanda Nunes Se aposentar É Porque ela vem falando Sobre isso há um tempo Ela vai pegar de novo A Juliana Penha De repente Agora eu não acho impossível A Valentina vencer a Amanda Na categoria de cima Eu só não acho Que ela abriria a mão Do cinturão dos Dos moscos Porque ela consegue Bater o peso bem Tá bom Vamos lá então Conor McGregor Volta ao MMA Em 2023 Toma uma taca E se aposenta Eu acho que ele volta Vai lutar de 77 quilos Gigante Fortíssimo Vai bater de frente Com o mais vidal Da vida Vai pegar um bicho Desses aí Vai tomar-lhe uma taca E vai se aposentar Abandona o game Para sempre É Assim Eu não sei Se ele Se ele consegue O ego A gente vai estar falando Do ego Será que ele Ele consegue Abandonar Para sempre O número 1 E se ele levar Uma taca Ele não vai ficar O ego ferido E vai querer Abandonar Para sempre Eu acho que ele Apanha Não se aposenta De cara Mas nunca mais volta Sabe como é que é? Tipo um John Jones Entendi Fala que vai Que não volta Que vai Que não vem Cuita toda semana Mas não volta E vira guerreiro De teclado E se aposenta Da vida de atleta Cara Eu só acho Assim Eu acho que Essa possibilidade De ele levar Um ataque E nunca mais voltar É bem possível Eu só acho Que ele não vai Pegar uma luta Que pode dar errado Eu acho que ele vai Tentar pegar uma luta Que ele Ele considere favorável Tipo Michael Chandler Com 77 quilos Rafael dos Anjos Alguma coisa Que ele Que ele Que ele Acha que Funcione bem Para a narrativa dele Só que ainda assim Corre risco De ele levar Um ataque E ficar mais feio Ainda E ele se retirar Eu não acho Que ele vai pegar Tipo o mais Vidal da vida Não Eu acho Que vai Eu estava aqui Pensando No cenário E tentando arrumar Uma forma De descreditar O André E ir contra Mesmo Mas o que me O que me ocorreu Foi isso É que eu acho Que ele vai tentar Repetir a história Do Cerrone Só que dessa vez Vai dar Vai dar xabu Eu acho possível Que isso aconteça Vai tentar fazer O que fez já Uma vez Repetir Vai dar Vai dar merda E de fato Pode ser que ele Se aposente mesmo Porque aí chega uma hora Também que o cara Fala Não preciso mais disso Não tem problema Agora Por falar em McGregor E por falar em Cerrone Ambos estão No tribulos terrestres 100% de saponinas Os caras estão grandes É Pois é A usada Não está perto Estão no TRT Do Luciano Andrade Eu vi no Instagram Do Luciano Andrade Que agora está fazendo TRT Está no TRT do Luciano Então um abraço Para o meu amigo Luciano Andrade O pouca telha Luciano Andrade Vamos Vamos seguindo aqui Alex Poatan Mantém o cinturão Até 84 quilos Do UFC Bombástico ou não Estou de acordo Eu acho O cenário mais improvável Porque Há várias ameaças Ao Poatan E até pela Pouca experiência dele No esporte A lógica dita Que talvez ele não Seja um campeão longe Vou até percar O cinturão em breve Mas eu estou com você Na minha listinha aqui De campeões No fim de 2023 50% coração 50% razão Eu coloquei Alex Poatan Como campeão Ao fim de 2023 Batendo o Adesanya Mais uma vez E mais um Outro território A sua escolha Para lembrar Os saudosos tempos Que a gente virava A noite jogando War Isso Eu digo isso Porque eu coloquei O Ramsey Timaeve Campeão dos 77 quilos Então eu coloco Poatan campeão Dos 84 quilos Porque eu acho que O Timaeve Com 84 quilos É a pior luta Possível Para o Alex Pereira Na minha opinião E aí eu fico preocupado Tenho dúvida Tenho dúvidas de quem E até 84 quilos Estarão no top 10 Em 2023 Ao final de 2023 Eu vou citar aqui Para a galera relembrar Temos o Poatan O campeão Temos o Paulo Costa Borrachinha Que a gente não sabe Se vai ou se fica Mas está no ranking É o sexto colocado E aí temos Caio Borralho E Gregory Robocop Fora do ranking E ainda o Bruno Blindado E o André Sergipano O André Muniz Que é o décimo primeiro colocado Então temos aí Um, dois, três, quatro, cinco Seis atletas Acho que três Vão estar no top 10 Ao final de 2023 E vocês? É, eu acho que Pode ser Eu concordo com o André E vou fazer Um palpite aqui Derivado Eu acho que o Francis enganou E Paulo Borrachinha Renovam com o FC E vão ficar no evento No ano que vem Boa É, eu também acho que vão Eu ia tentar pegar o André Pela tecnicalidade E dizer Que ele estava desconsiderando O fato do, né O Poatan ser campeão e tal E aí talvez poderia Três Deveria de ser Além do Poatan Mas será que ele incluiu O campeão nessa lista? Fica difícil não ter três mesmo Assim, teria de ser um ano Extremamente negativo E cheio de resultados E muitas opções, né O Brasil cercou Fez um cerco Na categoria De 84 quilos E olha Principalmente O Sejipano, cara Ficaria de olho aí Não acho que Em breve A gente pode ver ele Talvez aí Até top 5 Alguma coisa assim Então Essa categoria é uma Que é animadora Para o público brasileiro É, eu vou aproveitar Isso que o Carrano falou E vou derivar Para uma outra categoria aqui Que a gente tem que levantar Também a bandeira aqui Tem que observar bem Que é a categoria Peso palha, gente A Weili Zhang É a atual campeã Chinesa Que foi um ano Espetacular Esse de 2022 Eu acho que ela está Eu acho que ela está no processo De Valentina Cheve-Chankização A Weili Zhang Acho que vai ser muito Difícil de batê-la Só que essa categoria Para vocês terem uma ideia A gente tem oito atletas No top 15 Oito, gente A gente tem Amanda Lemos E a Jessica Andrade E a Marina Rodrigues Terceiro, quarta e quinta Aí temos a Mackenzie Dunn Se a gente tratá-la Como brasileira Que é a sétima A gente tem a Amanda Ribas Que é a nona colocada Virna é a décima Mais para baixo A Luana Pinheiro Décima terceira E a Poliana Viana Que é a décima quinta Então são oito brasileiras Nessa categoria Peso Pai Então a gente pode ter Uma presença importante No topo Até o final de 2023 Bom, continua Eu acho que a Weili Zhang Vai tentar ser Dupla campeã também No ano que vem Acho que ela vai tentar O cinturão peso Mosca Mosca? Porra, eu vou te falar uma coisa Cara, ela com a Valentina É porque a Valentina é maior Mas assim Ela tem um Ainda mais agora Que ela está nessa Descobertorzinha aí Rapaz, não sei não Eu não tinha pensado De quando ela falou não Porque se você considerar Campeã Top 15 Mais a campeã Da 16 lutadores É literalmente 50% De atletas brasileiros É, pois é Pois é, tá vendo É uma categoria interessante Pra gente Acabou, André? Tem mais algum? Agora eu vou fechar Cara, olha só Eu tento ser o mais Imparcial possível Nas análises Mas não tem jeito, né cara O sangue ferve, cara E eu preciso colocar isso Malhadinho no top 5 Do peso pesado Mas tem razão Já foi Ó, ele ganhou, cara Algum Não sei se foi o MMA Fighting Fez uma premiação Estilo, né Tipo o World MMA Awards E o Malhadinho Foi o Breakthrough Fighter Of The Year, né Que é tipo O lutador que Chegou chutando a porta Aí no ano de 2022 Eu não acho improvável Essa não Mas Eu sou do time Que acha que o Malhadinho Se daria melhor ainda Se lutasse com o 93 Gente, ele vai lutar Ele vai lutar nas duas Esse moleque tem potencial Pra ser campeão Nas duas categorias, hein Escutem o que eu tô falando E o homem que vos fala É o homem que Cravou Iri Pro Rasca Campeão Do mundo Um cara que Cravou também A subida De Ilia Topúria No ranking Nos anais Do MMA Então Ilia Topúria André Vai ser campeão Ou não vai? Não Ainda não Ainda não Meu menino Meu menino Tá em fase de preparação Ainda Muita gente Não quer lutar com ele No topo dos 66 quilos 2023 ainda não Mas 2024 Estaremos lá Olha só Acho que a gente Cobriu bastante campo aqui Talvez o único Grande nome Que ficou de fora Foi Charles Dubron E aí Como será o 2023 De Charles Dubron Meus queridos É Eu citei o Charlinho Quando falei Do Mahashev Do Volca Eu acho que ele faz Mais um agora Primeiro semestre Fico na torcida Para que ele vença E disputo o cinturão Novamente Mais para o fim do ano Contra o Mahashev Lá para aquele Carte de outubro Talvez Que o Carrano falou Lá na Ilha da Luta Não vou dar prognóstico Quem vence Porque a gente tem que esquecer Aliás A gente não pode esquecer O lutador Que é o Charles Oliveira Não é porque perdeu Uma vez para o Mahashev Que vai perder de novo Então Não podemos esquecer O que late Do Charlinho Então Outra luta contra o Mahashev Eu acho que é É um novo cenário Então eu estou que O Charles pode ser até campeão Final de 2023 Batendo o Mahashev Apesar do Mahashev Achar que o Mahashev Sairá como favorito E será favorito na luta Eu vou ser um pouco Mais negativo Eu acho que o Charles Até vai vencer Deve fazer duas lutas E vencer em 2023 Mas eu estou achando Que ele vai tomar uma rasteira E não vai disputar o cinturão Esse ano Mesmo Refazendo Preciso de duas lutas Só em tese Se você olhar Até pelo histórico Ele poderia se credenciar Novamente com duas lutas Mas Eu estou achando Que Essa próxima luta dele Ele vai dar um passão Para trás Eles vão acabar Tendo que puxar alguém Lá de trás E aí não vai avançar muito Ele vai fazer outra O caminho dele Vai ser longo de novo É Pode ter Faz sentido Faz sentido Eu não acho Que a conjuntura Ajuda muito também Depende de quem Casarem com ele Eu não vejo o Charles Voltando ao cinturão Esse ano não Sendo bem sincero Dependeria de casamento De boa vontade Mas né Já tentaram Entuxar ele Com o Rafael Fizeve Em janeiro Eu não acho Que isso vai acontecer Não Infelizmente O que me deixa Menos Pesaroso Assim né E mais esperançoso Vamos dizer É porque no topo Ali atrás dele Você tem Você tem o Poirier Você tem o Goethe Você tem o Dariush Você tem o Chandler São caras que já Já bateram na porta Aliás Com exceção do Dariush São caras que já bateram na porta E voltaram né Apesar de serem Lutas inéditas Para o Mahashev Mas eu não Enfim Eu quero Eu quero acreditar Que vai dar tudo certo Mas eu concordo com vocês Que o cenário não favorece Principalmente pelo lado do business Se a gente for colocar assim Olha só Para reforçar Essa nossa linha De previsões furadíssimas Os membros do canal Seis Rounds Também deixaram As deles Como por exemplo Ó O Gustavo Boscato Está dizendo que o Caio Borralho Será top 10 Dos médios É O Fernando Guita Volca Vai aplicar uma clínica No Macaxeira É O Samir SPN Nesse ano Gilbert Durin Voltará a ser top Container dos meios médios Temos Muita pessoal Desejando feliz ano novo né Como o Mr. Danilo D2 É O Marcelo Correia Charles e Glover Recuperam e mantém o cinturão Até o final do ano É O Rafa Mata O engajamento Seis Rounds 2023 Terá uma subida meteórica Estilo Poiton Em 2022 Esse foi o que eu mais gostei Até agora Bravo Espero que você esteja certo O Luiz Zigue Feliz ano novo Rasbula Pai Esse ano Carrano Também anuncia Herdeiro E Glover Apaga O joinha E o Carrano Não faz essas coisas Não O 1-2-3 gravando Previsões desassombradas Para 2023 Hansat vs. Borrachinha Obelau E Volca Campeão dos Leves Gustavo Boscato Galante de Niterói Com a voz mais ouvida No meio do MMA Ganhando rios de dinheiro No OnlyFans O Ruiter Santiago Makachev Vai bater muita gente Em 2023 E Rakimonovi Vai ser o segundo Do ranking No fim do ano O Lucas Santos Em 2023 O ano do milagre Estréia do John Jones No peso pesado O Mr. Danilo Deu duas previsões Para 2023 Jones nocauteado Em menos de 60 segundos Potan com duas defesas Com dois KO's No primeiro round Carrano papai Olha lá Que isso É o segundo Já que mente Essa Acho que eles estão achando Que esse negócio De paternidade É contagioso Que aí passou Do André Para você Baby boom Baby boom Do sexto round Maicon Roberto Charles campeão Novamente Esperança Que Carrano Faça um curso De português Cuidando de criança Não vai dar não Não vai sobrar tempo O Felipe Pereira Prevejo um ano Sem strikes No sexto round Deus te amo O Felipe Pereira Também diz Prevejo que Carrano Vai realizar o sonho De ver Belal Durinho Em 2023 O Tik Tok Gamer Feliz ano novo A previsão Sergipano Disputando o cinturão O R2P Black Cat Diz que André Azevedo Verso o John Jones No campeonato De tapas do UFC Não preciso dizer nem Que André Vai arrebentar O melhante No tapa O John 729 Que Maev Muito próximo Da primeira derrota Nos pesos médios E John Jones Tendo problemas Com a polícia Fernando Caputo Carrano vai entrar Pra Academia Brasileira De Letras Depois de tantos anos Sendo injustiçado Imortal Olha só Uma que passou Aqui pela gente O Lucas Montovani 2975 Tatiana Soares Vai voltar E conquistar o cinturão Peso mosca A maçã Da Valentina Ela vai voltar Falou que vai voltar Quatro anos parada Coitado O Rafael Matas Mil Moicano vai ganhar Muito money O Fernando Chafim Chogun Anuncia nova luta No começo de 2024 Misses Luiz e Costa O UFC Rio Será um dos melhores Pay Per Views do ano E Glover campeão Felipe Jim Feliz ano novo O Galante de Interói Irá reduzir o número De férias Pra apenas 6 por ano O Yuri Santana Gomes Carrano abre canal No Youtube Sobre dicas culinárias É uma possibilidade Cozinho bastante Jonathan RF Que vagabundo Olha a opinião Do desgraçado Renato Rasbulla Vai finalmente aceitar Sua condição de anão Eu acho que eu vou Virar o primeiro anão Por maioria de votos Da história da humanidade Democraticamente eleito É Pedro Bressan E aí o Rodrigues Campeão linear Dos penas Pô louco E AJ Mackey No UFC Essa é uma também Que se bem que tem o GP O GP vale 1 milhão O Rony Lussari A previsão é que o Kimaev Sofrerá sua primeira derrota Esse ano O Lucas Bulugani Malhadinho Campeão dos pesados O Nathan Pastório Rakmonov Campeão dos meio médios Pessoal aqui tá João Vitor Barreto Tudo que o Renato Previra Eu aposto o contrário Sterling Campeão dos penas Segundo o Carlos Rian Patrícia Pitbull No UFC William Machado Moura Chandler Vence o McGregor E encerra a carreira Do irlandês Tem muitas, muitas opiniões Quase 100 Esportes aqui Dos nossos membros Obrigado a todos Mas temos que embalar Essa edição Meu querido Carrano Feliz ano novo Pra você Um grande abraço E um bom ano Também pra todos nós Valeu Renatão Um abraço pra todo mundo Geralmente essa é a hora Do programa Que eu dou abraço Da cobrinha Mas a gente não tá tendo evento Não tá tendo nada Então eu vou aproveitar Até acho que merece A ocasião merece Eu abrir uma exceção Um abraço da cobrinha É sempre um abraço jocoso Tem esse quê de deboche Tudo Mas eu vou falar um pouco sério E deixar só aqui Um abraço E uma lembrança Pela morte do Do Rei Pelé Que faleceu Na última semana No penúltimo dia do ano E pô Eu já falei isso várias vezes Toda vez que eu tenho oportunidade Eu sempre cito isso Pra mim foi o cara Que inventou o Brasil Eu já experimentei Isso em primeira mão De ver a importância Que o futebol brasileiro tem Pra cultura Fora do Brasil Você ser reconhecido Pô O visto meu Na aba saudita Foi muito mais fácil Porque eu era brasileiro E os caras vinham falar Pô Pelé Ronaldo Brasil Ronaldinho Não sei o quê A gente às vezes acha isso pouco Mas eu deixo registrado aqui Então essa Tá recebendo as homenagens Tá sendo reconhecido Isso é importante Mas fica aqui Esse abraço Essa nota triste Que fechou 2022 O falecimento aí Do maior jogador de futebol De todos os tempos Edson Arantes Do nascimento Meu querido André Um grande abraço Pra você Tenho previsões Sobre seu futuro também Em 2023 Você terá o terceiro filho E narrará É um pra fora Um pra dentro E outro no pensamento O que é isso Calma aí O John N Que vai ter uma dor de barriga E você será chamado Pra narrar Uma transmissão Do UFC Nos Estados Unidos Em português Com o Joe Rogan E o Daniel Cormier Pô cara Um excelente 2023 A gente vai se encontrar Muito no UFC Fight Pass Espero que todos Que estejam nos ouvindo Agora assinem Ainda fechando Alguns contratos De TV Com a Samsung TV Playstation 4 PS4 Com algumas plataformas Mas eu lembro Mas eu lembro que Se você baixar O aplicativo Para o celular Você pode espelhar Para a sua televisão Enfim Tem outras formas De você acessar Também O aplicativo Do UFC Vai lá em www.ufcfightpass.com É nesse site Onde você consegue Fazer assinatura Com 50% De desconto Até o dia 14 Beleza? Um beijo No coração de vocês Tamo juntos Um grande abraço A todos meus queridos Lembrando que vocês Podem escutar No Google Podcast No Ego Podcast E no Spotify Mas não escuta não Escuta no YouTube Que dá like Pelo amor de Deus Que estamos necessitados Tchau, tchau Até semana que vem